Bom dia a todos, eu agradeço muitíssimo a professora Isadora, a professora Carmen, a professora William, pela possibilidade de participar desse encontro e poder ter contato novamente com pessoas que eu adoro muito, amigos, e ter também a oportunidade de trocar ideias com relação a questões que são anovem muito simulantes, ou seja, a pauta desse evento me parece ser bastante imaginadora. Eu preparei uma fala que de fato se refere não a algo que eu já tenha pesquisado, mas algo que eu estou elaborando em termos de projeto, que ainda está, digamos, em uma fase inicial e eu acredito que esse momento também é, em alguma medida, uma oportunidade de ter, a a partir das possibilidades de conversa, de introdução, de debate, uma medida do quanto pode ou não ir adiante esse tipo de interrogação que eu vou aqui propor. Então, eu vou passar a minha fala, sendo que gostaria de deixar de ver a perspectiva de que, como não se trata de uma fala conclusiva, mas de uma fala muito mais voltada para a busca, que, digamos assim, de formas de organização e formas de expressão adequadas, que haverá evidentemente uma percepção de conclusão, afinal, é isso que seria esperado. Então, o ponto, digamos assim, de motivação inicial tem a ver com o trabalho que eu tenho tentado fazer há poucos anos com a literatura brasileira contemporânea, e pedido aqui principalmente a literatura brasileira produzida de 1990 para cá, mas também, em parte, aquilo que se refere é a memória do ditador militar, na década de 80 ainda, e um elemento que eu tenho verificado, dentro do estudo, é a presença daquilo que a gente poderia chamar, dentro de uma definição provisória, de situações limite. E parece que há uma série de autores do ditador brasileiro contemporâneo que está, de algum modo, interessado em situações limite. Situações limite, aqui, para resumir a tentativa de definição, seriam as situações que fogem à representação convencional, fogem à ideia de uma imagem unificada, coesa, e, sobretudo, situações parasituais. As palavras com que nós lidamos no cotidiano parecem ser insuficientes. Ou seja, situações que colocam desafios com relação à nossa capacidade de expressão, na nossa capacidade de pensamento. Nesse sentido, eu chamaria a atenção de, pelo menos, três autores conhecidos, que me parecem ter uma obra muito dedicada às situações limite. O caso, é um livro radical, bastante conhecido, é o caso de Hilda Eust, cuja interpretação permanece um grande desafio no presente. E, lá da medida, desde o campo distorcido até as imagens do sexo, as imagens do poder. O caso de João Gilberto Noll, em particular, o livro Acenos e Afagos, que arrebenta com as mais variadas convenções da tradição do gênero romance em favor de uma imagem da existência como processual, flexível, mutável, sem nenhuma busca de identidade, no sentido de estar acostumado a pensar na literatura. E também Bernardo Carvalho, que trabalha com situações de cisão constitutiva do sujeito, cisão de discurso, em particular, no livro como teatro. Aqui são apenas três exemplos, mas eu poderia trazer para vocês vários outros. Há casos em Laçalquino, em Beatriz Bracha, há casos na poesia contemporânea, em Padua Fernandes, na poesia de Tarso de Mello. E, muito provavelmente, quanto mais essa definição for elaborada, maior é possível que o alcance desse enfoque possa chamar a atenção. Eu insisto, o que eu estou observando? Eu estou observando que em autores da literatura brasileira contemporânea está acontecendo uma conjunção muito peculiar e tem, evidentemente, alguns antecedentes do passado, mas que, a meu ver, nunca foi predominante no passado da literatura brasileira, que é a conjunção entre uma tendência a uma alta conversação da linguagem, o que significa um ritmo frasal intensificado, uma tendência a um excesso de substantivos ou o uso de uma sintaxe, com muitos elementos coordenativos e não subordinativos, tudo que, retoricamente, possa dar uma impressão de que há muito sendo dito em poucas palavras. Junto com isso, tenho levantado uma presença ostensiva da literatura contemporânea de uma figura de linguagem particular, que não é a única, claro, mas a figura da intérbole como uma espécie de marca de evidência dentro da ficção contemporânea, certamente desses três autores que eu indiquei inicialmente, em que há muitos usos de palavras como todos, tudo, ninguém, nunca, sempre. Como se, justamente, a gente tivesse que conciliar isso que parece ser, justamente, distante, que é, por um lado, a ideia de que há muito a ser dito e, no entanto, há necessidade de conversar, porque parece que as palavras não estão ali inteiramente adequadas, ideais para se falar do que é a existência, e também essa espécie de admissão de totalidade que se dá por essas figuras retóricas. Ou seja, a representação, ela própria, não dá prova da experiência em consideração com felicidade, mas as figuras de linguagem ficam sugerindo o tempo todo que sim, que está se falando de tudo que interessa, que todos os que interessam estão ali presentes. O efeito disso, em muitos casos, é aquilo que a gente poderia, talvez, sinalizar como a ideia de uma vida como hipótese. E esses três autores aparecem muitas vezes na situação de que o que está sendo posto em cena nas narrativas não é tanto uma experiência a ser representada, mas é uma série de possibilidades que são geradas ou pelo sonho, ou pela associação de ideias, ou pelo devalem, ou, por exemplo, pela embriaguez, que são possibilidades que dariam mais sentido à existência do que aquelas que foram concretizadas pelos personagens. Então, até aqui eu tenho conseguido observar, nessa ideia aqui mais recente, esses elementos como constituindo talvez um padrão recorrente de composição e de estilização. Então, eu precisei colocar justamente o que estaria em jogo dentro disso, ou seja, qual é a relação entre o contexto histórico, cultural brasileiro e contemporâneo. E esse tipo de especificação estilística que é voltada para o excesso e, ao mesmo tempo, para a inviabilidade do todo, essa espécie de ambiguidade sem solução. E aí eu tive que me defrontar com essa ideia da situação limite. A situação limite é uma categoria que já estava, por exemplo, lá em Alebar, na Minas, está ali explicitamente discutida no trabalho sobre Virginia Woolf, mas também está muito discutida no campo da psicologia e da psicanálise. situação limite como essa situação em que nós somos jogados numa espécie de intensidade da existência que está fora do nosso alcance de verbalização. Então, situações que estão ligadas, por exemplo, à extrema proximidade da morte ou à própria encenação dela. A situação dos personagens que ficam numa situação indistinta de estarem mortos e estarem vivos, como é o caso do protagonista de Acenos e Afados, de um julgado novo. Situações que são ligadas ao extremo do prazer sexual, à situação do orgasmo. Situações que são ligadas ao extremo da dor física, por exemplo, situações ligadas à tortura. E situações de radicalidade no sentido da alteridade, um sujeito que se encontra inteiramente estrangeiro com relação a tudo que está à sua volta. ou um sujeito que se encontra tão ausente que sim, em termos de identidade, que ele pode potencialmente ser qualquer um e não ser ninguém. Bernardo Carvalho trabalha muito com esse tipo de configuração, de construção de personagem. Então, considerando esses estímulos vindos da literatura, que teriam também correlatos no cinema, nas artes plásticas e na música, eu posso depois elaborar também isso. Vem a pergunta necessariamente sobre o que isso pode significar e como é que a gente pode elaborar, do ponto de vista interpretativo, um entendimento desses desafios. porque, de fato, tudo que a gente tem trabalhado no Brasil em termos de uma crítica voltada para a representação, que é uma linha muito presente dentro de certas orientações de sociologia da literatura que têm força canônica, fazem com que a gente acredite que o papel da literatura seria, talvez, antes de mais nada, representar uma experiência histórica já compreendida, já conhecida. Enquanto que o que esses livros estão apontando é justamente cultura com essa ideia de uma representação da realidade entendida em favor de um movimento que é frequentemente incompleto, frequentemente fragmentário e que aponta, ao contrário, para a ideia de que a realidade nunca está entendida a priori e que qualquer construção de entendimento da realidade seria necessariamente parcial, possivelmente lítica, possivelmente incompleta, de modo que a interpretação tem que ter que respeitar isso que, em muitos casos, me parece, como é o caso de acenos e afagos e de contos de escada e de lugar nisso, que se trata muito mais de construir imagens do que seja a sociedade brasileira que não estão dadas a priori, imagens pautadas justamente por interrogação e por indeterminação, do que reproduzir ou retomar ou representar qualquer imagem já consolidada por discursos institucionais ou por discursos midiáticos. Desculpa, estou falando muito rápido. Então, tentando fazer justamente um estudo disso e pensando também nas relações dessa produção recente com produções literárias anteriores, um dos pontos que eu imediatamente tive que me defrontar é que tipo de discursos são capazes de falar a partir da situação limite. E aí eu tive que fazer um movimento para a antropologia, para poder justamente estabelecer, a partir de algum universo já elaborado, já trabalhado, algum tipo de orientação conceitual que desse condições de dizer, bem, o que é a linguagem de quem está no limite. Esse personagem ou esse narrador que está ali, digamos assim, caracterizado como um novo, como um epiléptico, no caso de Rablan Sá, agora o Cargo. Um personagem que é caracterizado como uma criança pequena praticada da folia, como o Caderno Rosa de Lado da Lado da Ildaís. Um personagem que narra, a partir do lugar, da memória da escada em campo, como o caso do efeito de cor, era Maria Gonçalves. Quer dizer, o que está acontecendo que em vários casos da literatura brasileira das últimas décadas se propõe um narrador que não é de modo algum narrador realista, não é de modo algum narrador convencional, mas se trata de um narrador que põe em questão justamente as nossas percepções habituais do que seja o papel da literatura, o papel da representação. E aí eu cheguei justamente na ideia de que existe na antropologia um campo capaz de trabalhar com isso que eu estou chamando de discurso da situação limite. Porque na antropologia isso é uma questão prioritária e ela tem a ver com o estudo de, justamente, situações extremas, seja no sentido de um risco de destruição completa, um risco de morte, e situações extremas também no sentido afirmativo, em que nós poderíamos ser mais do que nós mesmos e chegar no patamar do que seria o contato com o divino. Então, justamente, as categorias às quais eu acabei chegando foram as categorias do terror e do êxtase, pensadas a partir de história das religiões. E essas duas categorias, elas têm uma fascinante capacidade de explicação com relação a processos contemporâneos. Mas vejam bem, o que que acontece? Nas tradições religiosas, evidentemente, terroristas seriam figuras ligadas ao contato com o sagrado. A experiência de possibilidade de um contato direto entre o humano e o sagrado. O que me parece que tem ocorrido são duas situações distintas, que às vezes acabam se confundindo. Uma é de que, de fato, no Brasil, a gente tem fortes elementos de tradição religiosa, aqui tanto pela cultura cristã, como pela cultura afro e por tradições indígenas. E há uma série de elementos de continuidade, alguns mais difusos, alguns mais claros, que vêm até o presente, e que estão desde, digamos assim, elementos de vocabulário não há elementos da própria cultura de massa, mas certamente elementos de costumes e hábitos sociais, que, de maneira direta ou indireta, retomam essas tradições, como uma espécie de necessidade permanente de marcas do sagrado, como condição de atribuição de sentido à existência hoje. Mas não é apenas isso que acontece. Isso é evidentemente que acontece, mas o que chama mais atenção é como esses elementos dessa tradição foram apropriados por práticas profanas. E, então, a gente pode falar de configurações do êxtase do terror e também de estilizações, o que seriam os discursos dos rituais de êxtase, os discursos rituais do terror na tradição, essas estilizações entrando na cultura contemporânea dentro desse universo que eu estou chamando aqui de situações de limite. Então, eu tenho conseguido, justamente, ao fazer esse movimento, conseguir atribuir sentido de significação a discursos que, para mim, inicialmente eram muito estranhos, como boa parte da prausa da Hilda Eust, em termos da elaboração, da sintaxe e da escolha de vocabulário, no contejo com tradições de discursos religiosos, aquilo ali passa a ter muito mais visibilidade, muito mais articulação interna, mas com esse deslocamento, ou seja, o trabalho da Hilda Eust não é um reforço de ideias religiosas, mas ele consiste muito frequentemente numa apropriação de elementos que são reconhecíveis dentro do campo da religião, estabelecidos aí como uma discussão no campo profano do campo material concreto da atualidade. Mas, quando isso acontece, justamente, a gente cai dentro de uma exigência de interpretação, que é pensar se, de fato, toda essa hipótese faz algum sentido, porque isso está acontecendo tanto. Porque a minha impressão, de fato, é de uma espécie de presença ostensiva desses elementos dentro da produção recente. O professor Renato Ortiz, ele falou sobre o meu senhor Glauber Rocha, a teoria do Glauber Rocha com relação à categoria do transe, que está dentro de certos escritos dele sobre cinema, ela já ajuda a entender um pouco essas mediações. Porque, de fato, quando escreve sobre um transe, Glauber Rocha fala justamente na necessidade de falar de uma sociedade que não é, em última instância, organizada o suficiente, que não é institucionalizada o suficiente, em que a relação entre a aprovação dos direitos da justiça não está inteiramente elaborada, e que, de fato, é essa espécie de senso de indeterminação que a imagem do transe traz, que governa boa parte das práticas sociais. Isso que no Glauber Rocha se forma como uma espécie de fundamento estético, isso pode ser pensado também como uma referência para entender o que está acontecendo hoje na literatura contemporânea. Vejam, transe a gente já tem na nossa tradição e bastante. Lembrar que, como casos específicos, o texto de Gerson Ramos, chamado Grissônimo, que é um texto muito subestimático do Gerson Ramos, sobre um sujeito que acorda no meio da noite, vai para a sala, e aí ele passa numa digressão quase intolerável, em que ele não consegue mais distinguir se ele está morto ou está vivo, e que tempo é aquele que ele está vivenciando. Vocês devem lembrar a terceira margem do Rio de Glorias Rosa, em que há uma espécie de corte de verossimilhança, suspeita de verossimilhança, a partir do ponto que o filho está sozinho naquela margem, e supostamente está cuidando do pai, alimentando o pai, numa ambiguidade que é evidente que já poderia se pôr a ideia de que o pai já está falecido há muito tempo, mas o filho está ali numa espécie de estado alucinatório, construindo aquela relação com o pai e ele próprio, e o mesmo agônico, como o Mineirinho de Clarice do Especto, que não foi a partir de uma situação muito concreta. A ideia do sujeito se funde com um objeto em que ela, a própria escritora, teria levado os três litílios que o Primeirinho levou. Todas as situações são situações de limite, essas que eu estou aqui sugerindo, e todas elas têm a ver também com figuras ligadas ao transe, ou à possessão, ou ao estado do sujeito. E os sabedores para indicar que a cultura brasileira seria muito mais ampla. Eu poderia também trazer outros exemplos para vocês. Na cultura brasileira, evidentemente que essas relações com estados extremos que são similares ao êxtase do terror, e se coloca desde, por exemplo, certas situações ligadas ao carnaval, certas situações ligadas a espetáculos esportivos em que há movimentos de justificação tais, que você tem uma espécie de encenação coletiva do êxtase. Evidentemente, isso se põe também em formas, por exemplo, ligadas à proliferação de cenas de exorcismo na televisão, em diversos canais. Tudo nos aponta, digamos assim, para algo que seria pelo menos um interesse por aquilo que seriam, digamos assim, as vivências do êxtase do terror. Mas, a Bruno é uma grande sugestão de comunicar com isso, porque ele diz o seguinte, que pensando abaixo da perspectiva dos anos 50, a Bruno pensa que a origem do terror associado ao terror da religião, o terror sagrado, está numa espécie de angústia perante o caráter esmagador da natureza, e perante a nossa vulnerabilidade. E que esse fundamento, essa estagem de angústia constitutiva com relação à nossa vulnerabilidade, teria de ser acentuado a partir da Segunda Guerra Mundial, teria de ser acentuado dentro da perspectiva das catástrofes contemporâneas. E ele diz também que a noção de êxtase ganha uma atualidade na medida em que cultura contemporânea frequentemente se apropria de imagens que vêm da tradição clássica, da tradição medieval, e associa o que seria, digamos assim, um sublime teológico a um sublime artístico, em que a nossa relação com as obras de arte seria também a possibilidade de viver de ser uma modalidade êxtase. No Brasil, a gente tem, por exemplo, pelo menos um autor bastante conhecido, no entanto, o período colonial, que é o José de Anchieta, que elaborou, dentro da produção literária, para textilizações que serão rituais de êxtase e também de rituais de terror. José de Anchieta escreveu, por exemplo, Em Deus do Criador, que tem vários elementos que seriam a Séssica, e escreveu De Gesto Universal, um poema épico sobre a desnação dos índios no Brasil, em que são apropriados elementos ligados à ritual de terror no 14º. Tudo isso contribui, evidentemente, para aumentar, digamos assim, a importância de desafio. Dentro do que eu tenho aqui, apenas para fazer, então, sinalização, o que que vem quando a gente fala, então, de vez assim, a hostilização do êxtase, então, didaticamente, o que que eu poderia dizer neste momento sobre o que que é essa incorporação pela cultura contemporânea de elementos que vêm de uma tradição do êxtase e uma tradição do terror? O êxtase, que se assemelha às situações da possessão e às situações de convulsão, qual provavelmente é muito próximo disso. O êxtase consiste numa situação de intensificação das emoções ao senso de extremo, e essa intensificação, ela levaria a uma ilusão de invulnerabilidade. A ideia do êxtase estaria associada, justamente, a uma situação de ruptura com o nosso senso de imortalidade, o nosso senso de possibilidade de ser sujeitos à destruição e à morte. E isso é dado, sobretudo, com um movimento de mímese com relação ao projeto de desejo, que, no caso da tradição, poderia ser a figura de Deus, a ideia de fundirmos nossa alma com Deus, e que, no mundo profano, poderia se dar, justamente, dentro da ideia, por exemplo, do ato sexual, ou a possibilidade do êxtase ligado a elementos de substâncias químicas, como a droga que tem esse nome, por exemplo, em que o estado de sustenção da consciência seja um estado de proteção com relação à realidade hostil. Então, justamente, em antropologia psicológica, o problema de saber em que medida a busca do êxtase, se eu falo em sagrado ou se eu falo em profano, ela é, em alguma medida, uma superação, ou seja, um estado em que você sai de si para ser algo superior ao que você é, mas há, também, uma negação daquilo que você reconheceria como a sua identidade cotidiana, ou o que você acha que é, do mundo da vida rotina. O êxtase, em alta medida, então, ele é ativo, justamente, com uma espécie de sábio de felicidade máxima. Então, por exemplo, no caso do Monte Andrade, no livro Amor Natural, ele recuperou uma série de elementos que seriam o discurso do êxtase da tradição, a tradição, a gente pode ler, por exemplo, Santa Teresa de Águila, e, incorporando tudo isso no Amor Natural, vai fazer poemas sobre o orgasmo e sobre o sexo oral. A retórica está lá, ela é reconhecida, tanto na sintaxe, como no vocabulário, e, quando o caso do Monte Andrade faz essa procuração, faz o registro, justamente, da terra, como sagrado, mas com necessidade de situar, justamente, assim, que existe algo equivalente ao êxtase sagrado que pode ser obtido no momento do ocasi. E, o caso do terror, aqui entendido como terror ritual, diz respeito sobre todas as situações de ritos de iniciação, que são elementos fortíssimos, muito importantes, tendo a cultura brasileira. Os ritos de terror são aqueles em que você, necessariamente, supone que você está morto, a princípio, você quer fazer parte do luto, quer fazer parte de uma sociedade, e, para isso, você tem que passar por uma série de provações, que é uma série de que você merece fazer parte do luto. Então, na tradição, o ritos de terror envolvem muitas vezes mutilação, envolvem tortura, envolvem provas populares extremas, as quais alguns consomem e vivem, e que diz respeito a um princípio de realidade, que seja, você passa pelo ritmo de terror para você poder mostrar que você é capaz de fazer qualquer coisa pelo grupo ao qual você quer pertencer. Mas, na tradição, de modo geral, embora isso seja uma demonstração de verdade, isto é posto como exigência imperativa, ou seja, as pessoas não escolhem fazer muito de terror. Elas vão provar que são reais, mas não porque elas querem, mas basicamente porque elas são obrigadas a isso. O que acontece, então, aos ritos de terror é algo que, de certa maneira, um contraponto aos ritos de êxito. Enquanto os ritos de êxito são voltados para uma felicidade extrema, os ritos de terror são voltados para um choque extrema, em que todo o sistema cognitivo seja apalado e, apalado imersamente, em favor de uma série de feridas que vão constantemente ser reagadas a cada ritual. E, nesse sentido, o que, na tradição, significava o ritos de terror era a ideia de que o humano é necessariamente inferior ao poder sagrado e que, por isso, é necessária a reverência. Quando isso é passado, justamente, no campo profano, a ideia do sacrifício ritual, a ideia da sujeição, a ideia da dor em nome do mundo, e isso, por exemplo, quando o militarismo contemporâneo se institui como uma espécie de exigência de sociedade. E tendo justamente a aparecer dentro do campo, que é muito comum na cidade do Mato-Coranha, de comunidades institucionais que supõe que nós somos obrigados a agir de acordo com o que princípios morais ou princípios legais determinam, sem não saber, de fato, por que nós temos que fazer isso. A ideia impositiva de que nós somos sujeitos normativos que nos escapam, mas, fora disso, nós não seremos aceitos ou não seremos transmitidos como humanos. Então, é isso que os ritmos de terror costumam se referir. Agora, eu tenho que passar para a outra parte. Então, o que eu estou propondo aqui como observação é justamente a ideia de que está acontecendo uma coisa dentro da cultura contemporânea brasileira, referindo, de novo, principalmente dos anos 90 para cá, mas também em momentos anteriores, em que o movimento da produção literária está se aproximando muito constantemente dessa espécie de tentativa de recuperar momentos de situação limite, que estão ligados à premissa muito constante de que a vida cotidiana, a vida cotidianeira, as convenções sociais em si, não atribuem sentido algum dos sistemas, que elas se tornam mera reificação, mera anonimato, mera promoção, enquanto que tudo singularizaria, seria justamente a possibilidade de transgressões que levassem ao limite. Isso é encenado muito drasticamente, e nós temos grafados em que a narrativa nos põe, por um lado, dentro do horizonte, que é impossível decidir se o protagonista está vivo ou noite, mas também fica o fato de que ao longo do enredo, o personagem que inicialmente, o protagonista, inicialmente tinha uma família, uma esposa, um filho, ele aos poucos vai se aproximando de um amante, que era um amigo anteriormente, e discursivamente, sem que haja nenhuma transformação de cirurgia, sem que houvesse, de fato, nenhuma explicação racionalizada, ele se torna a mulher desse amigo, constituindo aí uma outra família na posição de esposa. Ao mesmo tempo, a Sérgio Zé Fagos faz uma série de comentários digressivos, justamente sobre uma espécie de sendo-se determinado com relação aos rumos da sociedade brasileira, aos rumos da política, e uma espécie de desamparo constitutivo dos personagens com relação às decisões do espaço público. Nesse sentido, então, me parece que o texto de João Gilberto Nau seria uma espécie de paradigma radical dessa tendência que seria a de que, dentro de uma tendência a condensar ao máximo aquilo que seria a possibilidade da existência, e também de uma tendência em que parece que as possibilidades não realizadas na existência, as potencialidades, teriam muito mais importância e presença do que aquilo que, de fato, concretamente seguia. Dentro dessas perspectivas, justamente, nós cairíamos numa exigência de trabalhar com a situação limite como situação, justamente, que poderá dar, mesmo que momentâneo, algum sentido ao que se vive. Mas esse sentido, justamente, momentâneo, ele será necessariamente suscetível e cindido. Ou seja, ou pelo êxito eu me torno algo que está fora de mim pela elevação, ou pelo terror eu me torno algo que, de certa maneira, define que eu já morri e que, se eu não ressuscitar, eu não existirei. Ambas essas configurações imagéticas, por cadeias metafóricas, estão se apresentando de modo repetido nessa produção. Então, eu acho que eu cheguei no final dos 30 minutos e, então, enfim, eu agradeço o Gustavo por apresentar, como eu disse, e sim, isso é uma hipótese de um projeto novo, cujo horizonte confronta constantemente a ideia de fantasmadoria, a ideia de que há... se vocês viram aquele filme, hoje, de Patamarau, que foi bem decente, ele tem, basicamente, tudo isso que eu estou dizendo, muito marcadamente, ele tem a encenação da retórica do rito de terror, tem a encenação do rei, conto como êxtase, e também tem o caráter fantasmagórico, alucinatório, de um passado que não define nem explica inteiramente o presente, tudo isso posto como campo de determinação processual, que não tem conclusão, não tem síntese, e que, justamente, abre a ideia de que é pela situação limite que você entende o máximo possível o que está acontecendo. Obrigada. Muito obrigada, Jaime. Eu passo a palavra agora para a Rosana, professora de literatura da PUC, coordenadora do novo programa de pós-graduação de literatura... Não mais, não mais, não mais. Passei o carro. Mas isso mostra um cacife, uma experiência que quem passa por isso conhece e sabe a importância, a importância do seu lugar e da sua coragem. Eu tenho continuidade de lembrar. Então, continuando, saindo dessa função de coordenação de graduação, que é a pós-graduação que ninguém deseja, porque aqui fazia a pós-graduação da pesquisa da pesquisa, a reflexão, e que alguém tem que passar por isso. Mas ela também é pesquisadora e especialista no Brasil da obra de Samuel Rabé. Divulgando no Brasil, portanto, a obra ensaística de Samuel Rabé, escritor judeu brasileiro. E os seus temas de pesquisa são, com frequência, que eu li literatura do texto, narrativas do pós-horocaustico, narrativas da memória, catástrofe e representação, infância, linguagem e pensamento. Passo a palavra para a Rosana aqui, por favor. Alguma coisa a mais, então, da sua especialidade com a nossa própria pergunta. Um bom dia aos outros. Obrigada pelo convite e parabéns também a todos os governadores que ficavam ali. É tão raro, a gente foi convidada acho que quase um ano antes da vida. Esse cuidado é raro e é bacana, ajuda a gente a se preparar. A diferença do Renato Ortiz e do Jânio 15, porque eu não me garanto nesse livre pensar que é tão difícil. Então, eu produzi um texto que eu lerei para vocês, mas eu escrevi esse texto para ler em voz alta, para levar em consideração essa situação. Então, portanto, não é um texto complicado, mas não é uma publicação ainda. E algo mais sobre o que eu tenho pensado e pesquisado está no texto também, então não preciso fazer o preâmbulo. Vamos lá. Dá para ouvir? Tá bom? Línguas da Infância na Narração da Morte. E a fala do Jânio me ajuda, acho que tem alguns pontos de contato. No segundo semestre de 2010, fui procurada por um aluno da área de Relações Internacionais, que me pedia indicações bibliográficas para desenvolver sua monografia final sobre o papel das coerções linguísticas em processos de homogeneização e cultural na China. Não sei por que me comentaram. Nesse encontro breve e auspicioso, fui eu quem saiu ganhando, afinal, com a sugestão de leitura de um livro que à época acabara de ser traduzido por português, e sobre o qual estudante discorria entusiasmado dizendo que tal livro havia mudado a sua vida ao determinar um rumo decisivo aos seus estudos no entroncamento entre letras e política internacional. O que eu não poderia me antecipar era o pequeno abalo que essa obra acabaria por provocar na minha própria atividade de pesquisa um ano depois, quando finalmente abriu o livro que tanto entusiasmara aqueles jovens estudantes de graduação. Minha fala hoje aqui será, sim, a narrativa do encontro entre uma leitora e um livro, no encalço das suas ressonâncias, no conjunto maior de obras e de questões que vem do ponto nos últimos tempos. Recovo aos benefícios da paráfrase para redizer algumas proposições centrais desse livro-fonte, que Bernardo Massena me recomendar e aqui ofereço um agradecimento partilho. O livro sobre o esquecimento das línguas foi lançado originalmente em 2005 pelo professor de literatura comparada da Universidade de Princeton, Daniel Heller Rosen, H-E-L-L-L-R-I-F-E-R-E-R-Z-E-R-I-N, e publicado entre nós pela editora da Unicamp, com que é a edição de Flávio Guilherme. O livro é composto de 21 micro-capítulos que exploram, com aguda precisão e economia de meios, as formas e efeitos do desaparecimento das línguas entre comunidades de falantes reais e imaginadas, sublinhando momentos em que a experiência de apagamento de uma língua se torna impulso para a escrita inventiva nos campos literário, artístico e filosófico. O ponto de partida do autor é uma hipótese forte, aberta pelos primeiros estudos da afasia, realizados por Sigmund Freud e por Roman Jacobson, de que o processo de aquisição de uma língua específica pela criança se dá ao preço de um ato radical de esquecimento. Entre os balbucios do bebê, que contém um potencial de vocalização fônica ilimitada e as primeiras palavras inteligíveis da criança, não haveria uma passagem gradual, mas uma interrupção decisiva. Ao adquirir linguagem, o bebê perde praticamente toda a sua habilidade anterior de produção de sons variados. É como se a aquisição da linguagem fosse apenas possível por meio de uma atrofia ou amnésia fônica. Algo que o filósofo Giorgio Agamben também descreve em seu conhecido livro Infância e História como uma cisão radical entre fônei e novos, entre voz e razão, entre sons erráticos e língua estruturada. Aprender a falar significa saltar sobre um abismo em direção à língua articulada, produzindo uma fratura que marcará a experiência humana em linguagem sobre o crivo do esquecimento, da privação e da descontinuidade. A constatação inequívoca de Agamben assume no livro de Helen Rosen uma inflexão interrogativa, matizada numa série de perguntas logo na introdução do livro. O que acontece nesse intervalo entre balbucio e língua inteligível, aos muitos sons que o bebê produzir? Qual seria afinal o sentido dessa capacidade que ele produziria de uma infinita vocalização diferenciada se essa será tão percocemente descartada no aprendizado de uma língua esquecida? Para que serve ao fim e ao cabo o balbucio? Serve apenas ao esquecimento? Por que o bebê precisa apagar o caos sonoro para conseguir dominar o sistema limitado de uma só língua? A língua materna exigiria tanto assim do novo falante ao ponto de não admitir resquício algum de fonemas que a ultrapassem? Que as nossas línguas adultas guardariam algum resíduo dessa emissão desordenada da qual surgia? Haveria algo que o acesso à linguagem não teria suprimido de todo? Ao propor essas perguntas, o autor explora em obras que vão da poesia árabe clássica à literatura moderna, variadas manifestações daquilo que chama de ecolarias perseguindo nos textos estudados os épocos sempre presentes de uma alamação esquecida, vestígios de uma língua infantil que guardariam a memória do balbucio indistinto que ao ser perdido possibilitou que todas as línguas vivas existissem. O termo ecolarias passa a designar então uma espécie de sobrevivência ou supervivência de uma experiência ilimitada e incompleta com a linguagem, uma espécie de infância do dizer, capaz de ativar em cada enunciado algo que ainda não começou a falar, estados de iminência, impregnação e potência daquilo que está sempre prestes a sentir e no entanto ainda não se mostra. As ecolarias fazem lidar na língua um campo intensivo de timbres, intuações, ritmos, afetos em que tudo está ainda por começar, onde nenhum som está direcionado a representar determinada coisa ou a encaminhar determinado sentido. A isso a dama chama de experimento lingue, prerrogativa da infância no contato inaugural com a língua, não como um veículo de acesso a algo que lhe é exterior, a algum objeto no mundo, mas a experiência da língua em sua aparição bruta, pura autorreferencialidade. A experiência de susto diante do fato de que a língua é, de que ela existe como coisa concreta, dotada de peso, volume, textura e sonoridade. Nessa perspectiva, a literatura passa a dizer, e as crianças dizem, quando é capaz de colocar a língua num estado exclusivo de bum, como imaginou o inglês, a língua tremendo de alto a baixo, em modulações vertiginosas e sonoridades entrevistas, tal qual os baluzinhos infantis, corporalmente afinados ao andamento trópico dos bebês, e seus imóveis ainda tão variantes de estar na língua. As crianças são aquelas que falam como tropeçam, pontificadorias, porque cadejam sons indistintos que desencaminham a língua até o ponto em que elas soem como língua estrangeira. Nesse ponto liminar, já não há outros personagens, senão as próprias palavras, entidades clássicas e maligáveis que a criança maricura como um brinquedo. Interjeições, exclamações, onomatopéias, seriam o registro mais forte dessas ecolarias, desses sonhos que os bebês deixam de produzir, mas que nunca deixam de fazer a vida das duas humanas na vida adulta. Helen Rosen se apoia também nos estudos de Nicolai Trubetskoy, arceiro de aqua que são no Círculo Línguístico de Pada, para definir as onomatopéias como um tipo específico de enunciação que não possui função representativa no sentido estrito do termo. Trata-se de atos de fala que, sem ser totalmente desprovidos de sentido, não tem de ser uma coisa a respeito de outra. Sua função está na própria força do ato elocucionário. A pronunciarmos, por exemplo, o barão de um carro, ou nós falarmos a língua para encorajar a marcha dos cavalos, ou ainda vamos expressar nos asco ou nojo com abrindo nossa língua para um conjunto de sons exorbitantes, anômanos, que marcam um excesso fonológico, uma espécie de microfonia, que arrasta o idioma para uma região indistinta de sons, que não pertence a sistema linguístico nenhum em particular, mas ao mesmo tempo denota uma dimensão comum de todas as línguas, ou seja, a presença em todos os idiomas de uma disposição imitativa, que tanto fascinava Walter Benjamin em seus estudos sobre a faculdade mimética, expressa a capacidade das línguas humanas produzirem, por aproximação, ruídos não humanos, como os sons de animais, os elementos da natureza, ou os barulhos mecânicos. Esses sons estrangeiros são membros inalienáveis de todo o sistema fonológico, dos quais nenhuma língua pode prescindir, mas que nenhuma reconhece como seus. Esse pressuposto interessantíssimo de que as línguas humanas assumem a sua intensidade mais extrema, o seu estado de boom, como diria a beleza, ao tomarem a forma sonora daquilo que não são, na imitação daquilo que não é humano, esse pressuposto da linguística moderna, Caloroso reconhece já na figuração medieval de Dante Alicieri, em seu célebre tratado sobre a linguagem, intitulado Deu Vigari e Eloquência. Aí Dante reivindica que a queda do paraíso fez com que a fala humana tivesse início com uma exclamação de desamparo e desespero. Na cosmogonia do poeta italiano, de acordo com a Aleluza, eu cito, no instante que há uma exclamação, pode haver uma língua, mas não antes disso. Uma língua que não admitisse o grito não seria verdadeiramente uma língua humana. Aleluza enfatiza em sua leitura de Dante o potencial ético, estético, dessa fabulação de um lito de origem da língua humana com o grito o nome do pai. Valorizando os gestos que a língua faz para além ou para quem de si mesmo, produzindo uma fala que toca o inumano. Só assim, na rumo do crítico, uma língua se mostra como uma verdadeira exclamação, no sentido etimológico do termo ex-clamare, um clamor, um chamado em direção ao fora de si, aos sons que estão a lures na língua não-humana, que é também paradoxalmente domina a infância e da humanidade, igual ao sempre mundial onde emergem todas as línguas e para onde retornam, quando a velhice e a morte nos roubam a eloquência, eles reconduzem a visão alimentar dos gritos e sussurros, como também, certa vez, imagina o que elas têm em marcar. O tema da infância, edição e vibração estética em contextos catastróficos, me acompanha desde 2007, quando comecei a desenvolver no programa de pós-intervação Estudos da Literatura da PICRI, um projeto de pesquisa sobre as escritas experiências extremas que envolvem a representação da infância em situações de risco. Os pressupostos fundamentais da tal pesquisa, se assentavam na constatação de que as catástrofes do século XX e XXI, tiveram um impacto decisivo no campo estético, repercutindo nos temas, formas e conceitos em torno da violência e de suas possibilidades de representação. O projeto inicialmente discutiu perspectivas histórico-críticas sobre a escrita de diferenças extremas em passos representacionais, teorias do trauma, seus impactos nos estúdios literários, bem como modalidade da escrita testemunhal, elegendo a categoria da infância como espaço catalisador das reflexões sobre a potência de risco da linguagem face do sistema. Estudou-se assim o binômio Criança Violência pelo protejamento de narrativas que constroem imaginários da criança na cena da cálula. Essas reflexões iniciais foram gestadas também no grupo temático de pesquisa escritas da violência, acolhado pela tapesta e contemado pelos professores de ano em 15º, Márcio Zéi, Município e Francisco Ficado. Durante os quatro anos de vigência desse grupo de pesquisa, consolidou-se um fórum de discussão bastante vigoroso e organizado em seminários anuais cujos resultados encontram-se publicados em dois mundos como a Carme já mencionou. O percurso investigativo iniciado por os pesquisadores daquele fórum desdobre-se agora em um segundo momento da minha pesquisa que arrisca uma alinada especulativa impulsionada pelas secularias. A infância que interessa ao estudo e preparação já não recobre apenas personagens de crianças numa ótica estritamente representativa mas a infância é tomada sobretudo como um acontecimento discursivo como pauta sonora e rítmica em que regiões liminais entre a nudez e a inclusão da fala se tornam audíveis. A infância passa a ser considerada na perspectiva psicológica do infans que significa literalmente aquele que é sem fala o horizonte de uma experiência humana na fronteira da linguagem. A força das experiências sinfãs estaria justamente em cultivar na língua balbucios, mutuações de sonantes inarticulações falhas do dizer que façam frente à prepotência de querer repubrir embaladas. Na contramão da figura do sujeito do igualdade capaz de encadear sentenças, estabelecer néticos discursivos, firmar sentidos coesos, domesticando a língua para dizer a si ao mundo sem titubejo, a infância surge como fosse interruptiva experimental, abrindo outros modos de estar na língua como quem acaba de chegar e ainda não domina o código. Assim, se no primeiro movimento de pesquisa busquei pensar como a literatura representa a infância que morre, agora imaginam como a infância possa vir a dizer literatura na aproximação com a morte, colaborando expressivamente para mentalizar experiências radicais de extinção da vida e supressão da voz humana. Esse segundo viés parece coar num conjunto heterogêneo de narrativas transpassadas por duas grandes catástrofes históricas. História de uma vida do escritor de Linde Brata, Arão Nápelfa, A Trégua de Prio Leve, Inverno da Manhã, da polonísia Janina Balmo, Paisagens da Memória, da Escritura Estrela e da Multiquívida, são algumas das narrativas derivadas da chuá, escridas por sobreviventes que passaram pelos campos de concentração nazistas como crianças e ensaiaram na vida adulta línguas da infância para contar o vivido. Integra-se também a corpos da pesquisa, narrativas que buscam localizar as guerras devastadoras do continente africano desde a perspectiva de desconcertância das crianças e soldado. Fela de Lugar Nenhum, de Usojima, Ileala, Song for Night, de Chris Abonim, um dos escritores de engenheirão em inglês, Alá e as Crianças e Soldado, do Estudão da Costa do Marfim, Arma do Curuma, e o Sobrevivente da Noite, do Moçambicano, Ungulani, a Capuça. Essas são algumas das obras inicialmente selecionadas. A tentativa de forçar afinidades formais entre a crueza da matéria narrada e um certo desfixamento linguístico atribuído à fala infantil parece ser um passo comum entre obras tão diferenciadas sobre experiências devastadoras da infância. O livro História de uma Vida, que o escritor em linguagrafe Aronato, por exemplo, parece emblemático do empenho e das dificuldades em reconstituir uma língua da infância imaginada como de uma fina vida nua a que o humano foi reduzido no limite da nossa escolação. E eu cito Abonim. Nós não sabemos, então, que as crianças haviam criado uma nova língua, uma língua que crescia delas mesmas no modo como ficava em pé e se sentavam, cantavam ou falavam. Era uma língua direta que não escondia nada. Essa nova língua, como se pode perceber, é mais aludida do que propriamente encarnada na escrita. Isso ocorre em parte porque se dava de um amador adulto que não cede a voz e a criança que foi ao recontar suas experiências na Segunda Guerra Mundial. De fato, não se escuta a infância em discurso direto, mas algo da dicção objetiva e do realismo cru que contaminam a causa de Águila são declaradamente tributários de um idioma infantil homenageado no livro com insistência com o silêncio seguinte texto. Eu carrego comigo uma desconfiança das palavras desde aqueles anos. Meu fluxo fluente em palavras me levanta suspeitas. Eu prefiro gaguejar porque gaguejando eu escuto a fricção e a inquietude, o esforço de extrair as impurezas nas palavras, o desejo de oferecer alguma coisa de dentro de você. Frases lisas, fluentes me deixam com um sentimento de sujeira, de ordem, riscando de vazio. A profeta não chega a fazer a irmã da queijar, a prosa mais às vezes controlada, segura, precisa, mesmo quando faz a apologia das vacilações. A precariedade linguística tão valorizada não penetra nos ritmos da escrita, mas sobrevive na forma de um saber reflexivo e sensível às possibilidades de comunicar o horror no meio de um idioma visceral. Primo Levi, escritor italiano paradigmático da experiência do holocausto, radicaliza o tópico de Madura e influenciando a figura do pequeno Urbinec, presente no início do livro Atrevo. Um filho da morte, um filho de auspites, aparentava três anos aproximadamente, ninguém sabia nada a ser respeito, não sabia falar, não tinha nome, mas repetia persistentemente uma palavra. Que palavra? Lidava o narrador. Não sabia, uma palavra difícil não húmera, alguma coisa como masclou, matisclou, variações experimentais sobre um tema ou uma ralique e sobre um nome talvez. Urbinec continuou enquanto viveu as suas experiências obstinadas. Nos dias seguintes, todos nós ouvíamos em silêncio ansiosos por entender e havia entre nós palanjos de todas as línguas da Europa, mas a palavra de Urbinec permaneceu secreta. A imagem da criança quase munda que com a força mortal de afirmação se esforça e fracassa na tentativa de balunciar alguma palavra contraensível leva ao limite a ideia de um desnome infantil especialmente afinado ao cenário da morte, na medida em que também a língua se desagreva em cacofonia, aproximando-se do grito no lado do bairro que ambiguamente sinaliza o silenciamento do homem e também a eloquência expressiva que emana dessa afasia imposta em forças. Uma versão fantasmática desse jovem infantil derrumpido precocemente é pronunciada pelo narrador do romance Stone for Night do nigeriano Chris Sabanian. A história é contada por um homem que teve as cordas vocais arrancadas nos conflitos nigerianos. What you hear is not my voice. O que você escuta não é minha voz. Adverte a frase de arquitetura traduzindo o paroxismo de um narrador sem voz em uma língua declarativa para a própria violência. Mais vivaz e colorida mas não menos pesada é a voz de Abu criança forçada a soldar em feras de lugar nenhum que nasce na sua cena num patoaz cavalo em língua inglesa sugestivo de intuações e cadências tribais que tocam o horror sensorialmente. Eu cito. ouço passos vindo de todos os lados e imagino que eu parei dizendo remédio para acabar com a pulseira e a dor vindo de pareida para cima os passos estão cada vez mais altos mais altos mais altos e agora eu posso ouvir mais os passos do que minha própria respiração e as batidas do meu coração tantão 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 mais alto mais alto mais alto até que vejo uma sombra cobrindo a luz de baixo da porta então vejo uns olhos amarelos que pertencem ao corpo baixo escuro com o arigadrano e pé nas esquinas como as de uma aranha olho para ele e olho para mim não parece surpresa em me ver mesmo que eu esteja surpresa em ver ele mas se a expressão muda fica mais sério ele me cheia como um cachorro e me pisa pô Essas breves amostras sugerem que a infância comparece a muitas histórias de infanticídio não apenas para cumprir com o critério da verossimilhança como no caso dos autores que presenciaram as experiências da guerra contra o dança A hipótese central a ser investigada é a de que o topo de uma língua da infância dos relatos de morte colabora na formalização estética de experiências de supressão do sujeito localizando regiões de silêncio que os valvores que buscam tocar o bem humano e o nome nada como Álvaro, Falei, Viabana ou Ileala mobilizam imaginários acerca das línguas da infância dos relatos produzem determinados espaços literários para materializar uma sensibilidade no saber e uma voz infantil importa elucidar esses traços da infância a partir dos dispositivos de linguagem que os forjam tendo um horizonte que é o arco-arregulação potencial entre línguas da infância e escritas na morte de forma resumida interessa-me a produtividade de um desenho infantil sobre a morte associada a práticas de escrita e extremos que exploram as zonas liminares e enfermidez e implosão da fábrica nessas obras que mencionei a infância parece atualizar uma experiência radical do não nomeável em linguagem associada a procedimentos de instabilidade semântica e prosódica como as cesuras as pausas os ritmos sincopados nonsense as dicções menores as marcas de impessoalidade na escrita os diferentes votos como sujeito se ausenta no texto marcando-se por desaparição como interjeições exclamações ou nomantopéias que sonhos podem dar conta dos processos de metamorfose das crianças em bichos coisas ossos fumaça trata-se de prestar uma pensão miúda nas formas de encenar a passagem do ser ao não ser o que equivale a sondar as discussões negativas da língua que estiram a voz humana até o limite do desfalecimento ao fim e ao cabo quer ser lucidado aos passos compositivos de uma poética que entrelaça infância-morte escrita literária que estabelece entre os leões relações de contiguidade e sobreposição um conhecido ensaio que as crianças dizem de Gilberto já citado anteriormente afirma-se que a literatura fala de todas as crianças quando desencadeia trajetos de ouvir e potências impessoais evidenciando o limite assintático para onde tem de toda a linguagem seria justo lembrar aqui de Marias Rosa que a seu modo também apostou fichas altas na obrigação desmanchadora da língua criando personagens adultos e crianças que partam o leiro português até o ponto em que o idioma passa a errar por veredas improváveis liberando visões e audições que já não pertencem a língua alguma em particular e isso é uma pequeníssima passagem de meu tio que é o R.V. na fala de um núcle no sertão das Gerais que corra ao visitante dos manjos e se eu encontro com uma onça num quase minado de onze e ela rosmiou e gostou tornou a se espregar em mim milhão a milhão e ela falava no domingo jaguar um língua de crianças e adultos da língua adulta desmorona fazendo das gravações da queda a sua performance artística fulgurações teóricas e literárias como os beleza ou rosa coincidem na língua da infância a própria atividade literária a partir de um fazer morrer que seria comum a outra infância e literatura cruzam-se nesse ponto de inflexão que é a morte tomada como dispositivo de ruína do já dito e motor de práticas de escrita inventiva é nesse sentido que a morte temática tratada nas narrativas deixa de ser signo puramente negativo e passa a ser reconfigurada como impulso vital de destruição de formas necrosadas de dizer e como abertura para novas possibilidades enunciativas na boca de narradores crianças incumbidos de contar a vida ameaçada a morte pode vir a ser princípio ativo radical convulsionando a limpa de sonhos viscerais que a mantém para a adoção mente viva e em estado nascente ao raspear écolarias e textos como citados nessa breve exposição de um percurso investigativo ainda em processo interessa-me pensá-las como formas poéticas de começo signos expressivos de uma potência do dizer que pulsa em situações limite vocalizando matizes da voz em cenários de estendimento o que pode a literatura em tempos sombrios na companhia de expedientes infantes e o que podemos nós leitores de infanticídios contemporâneos quando expostos aos novos cios que tumultuam o volume das páginas Obrigada Aplausos 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 da Serrote Aplausos Aplausos Os Doutros Aplausos Aplausos Sobre o qual ele vai nos falar agora Bem, bom dia a todos Eu começo agradecendo também tanto a mim quanto a Karen pelo convite e pelo cuidado na apresentação cuidado na organização do evento aqui e o tema ela já anunciou e foi uma sugestão dela inclusive que eu falasse sobre esse escritor alemão que escreveu em língua alemã apesar de ter passado boa parte da vida dele em um autoesílio na Inglaterra que é o Zeebode na palavra de Zeebode é um escritor que vem ficando cada vez mais conhecido no Brasil nós temos já os quatro livros de ficção dele já editados traduções muito boas que eu não ganho das letras e uma obra como crítico literário de reflexão sobre literatura que talvez aos poucos comece a aparecer também acho que se não me engano só um volume que se chama Guerra Aérea e Literatura foi traduzido até agora mas ele tem dois livros sobre literatura austríaca a gente sabe sobre escritores austríacos e sobre perfis de escritores tem uma obra assim bastante singular sempre sobre literatura mas com viés bastante próprio e tem quatro romances que ele publicou tardiamente porque ele é um escritor isso é tardiamente na literatura ele lia o primeiro livro que a gente considera literatura que se chama Vertigem ele foi publicado quando o Zeebode tinha 46 anos que é um livro de viagem é um relato de uma viagem que ele fez no norte da Itália atrás para investigar um episódio da vida do Kafka que era uma viagem do Kafka à Itália e nós temos que exigir um relato tanto da viagem dele que ele faz para investigar esse episódio da vida do Kafka quanto o texto que ele escreve a partir dessa viagem e depois no último texto nós temos o retorno dele do narrador para a Alemanha onde ele passa pela cidadezinha da infância dele e ali vem à tona uma série de histórias uma série de circunstâncias que envolvem questões muito ligadas ao tema central da obra dele a gente vai falar assim em todos os livros que são as histórias referentes ao passado nazista da Alemanha e a experiência de Zeebode de violência provocada pela segunda guerra mundial os livros seguintes que ele publicou nos imigrantes são fatos narrativas em que um narrador tem encontros com quatro personagens que também transmite a esse narrador histórias vinculadas às experiências do exílio deslocamento provocado pela segunda guerra pelo terceiro livro chamado Os Améis de Saturno de 1995 que é uma narrativa de viagem também do próprio Zeebode pela costa leste na Itatéria e o último livro talvez mais significativo que foi publicado em 2001 que se chama Austerlitz Austerlitz é o protagonista do livro é um sujeito que o narrador encontra por acaso numa sala de esfera numa estação de trem na cidade de Inglaterra na Bélgica e ao longo de três décadas há sucessivos encontros do narrador com esse personagem no qual se criou uma relação de confiança e de cumplicidade na qual esse narrador admite que esse personagem na medida que investiu o próprio passado estava cada vez mais consciente das suas origens das circunstâncias históricas que provocaram a morte dos pais e o deslocamento dele para a Inglaterra ele narra essa história ao narrador que seria o próprio Zewald e o livro é construído em função dessas narrativas intercordadas de um narrador ao outro então pelo resumo desses livros nós podemos ter uma ideia de que acho que a obra do Zewald há alguns aspectos mais romances e outros aspectos mais envolvidos elas se encontram em uma certa de três ou quatro tendências assim muito significativas da literatura da literatura do Boa Guerra um fato de ser uma literatura muito voltada para a rememoração dos eventos vinculados à guerra semelhança mundial e a experiência do exílio da discussão da violência provocada na sua palavra mas especificamente pelo papel desempenhado pela demanda uma segunda mudança que seria o fato de que nós temos um narrador explícito o tempo todo no romance nesse sentido ele o Zewald se vincula a uma certa tradição do romance do século XX que é uma tradição que vira as costas para aquele narrador onisciente onipresente do realismo formal do século XIX e se for a narrador que está o tempo todo presente do leitor contando a história e refletindo inclusive sobre a possibilidade ou não daquela história ser contada nós temos um terceiro aspecto uma terceira tendência do romance do século XX presente no Zewald que é o fato de que esse narrador presente na história ele é uma espécie de duplo de constituição ficcional do próprio autor então o narrador do Zewald ele também é professor de literatura na Inglaterra ele recupera elementos biográficos do próprio Zewald ele ficcionaliza de certa maneira a experiência do próprio Zewald com o seu passado e nisso ele se situa junto a outros narradores do século XX a gente poderia mencionar um escritor americano que faz um início que é o Philip Roth que não só inventou um personagem chamado Arthur Zuckerman que é uma espécie de distúrbio desse mesmo mas também tem vários romances em que o narrador e o protagonista é o próprio velho nome ou autor não sabemos se é ou não mas ele não é o nome ou autor eu escrevo aos filmes muito importante do Zewald também que é o Thomas Bernard na qual temos tanto esse aspecto de utilizar para a biografia do autor para a constituição do narrador com as suas romances nos quais tem um cara reparadamente autobiográfico são cinco desses romances que se chamam origem também o escritor sul-africano que é o Krozi que tem uma parte da obra também como autobiográfico e que faz muita referência e que em séries dos livros também se ficcionaliza como autor então um escritório que leva o nome do narrador que leva o nome do autor e não mas em não mas em um aspecto uma parte da tendência do romance do século XX que também está muito presente no século XX que é uma série uma série da possibilidade entre o romance e a forma do que sai talvez seja essa incorporação de uma série de reflexão sobre o processo narrativo a própria narração leva o romance em direção ao ensaio e entre os romance do século talvez os anéis de Saturno são aqueles que talvez mais se aproximam disso em relação aos outros narradores que se ficcionalizam o dizem o outro tem uma certa uma certa especificidade pelo fato de que ele não se faz o protagonista da história então o narrador do século XX é sempre alguém que investiga ou que ouve uma história que a liga então ainda que a experiência pessoal do narrador seja um lado importante ele não está preocupado em transformá-lo em filme ou doutor narrativo em seus precausos iniciais seus altos retratos de caneta em cunho tudo faz parte de uma intrigada atinônia destinada a fazer a turma história de pessoas e lugares uma maior parte das vezes sem vínculo explícito com sua experiência pessoal então há todo o trabalho no início dos livros em se colocar como narrador acho que uma hipótese mais impossível para explicar isso é o fato de que o livro tem que se justificar diante do leitor ou justificar o próprio processo narrativo como a posição que ele se encontre ou se enxergue como um ouvinte autorizado para aquelas histórias que ele vai narrar e portanto como um narrador autorizado a transmitir histórias que dificilmente a tona então a gente pode hoje pode levar a hipótese de que parecia as narrativas com a história a ser contada e sabe que a posição de narrador ainda é o posto a ser alcançado ele se retalha escrevendo às horas vagas durante uma viagem ou dos intervalos da rotina universitária sem saber se conseguia levar a bom tempo a tarefa almejada a imagem do narrador em trânsito é análoga àquela do narrador percussado sobre as inúmeras anotações tentando ordenar as investigações a respeito dos lugares que visita ou das histórias ouvidas de inúmeros interlocutores são imagens essenciais à construção de um foco informativo pois real sim o ponto da autoridade do narrador precisa ser pacientemente conquistada assim como a confiança dos personagens que irão relatar a ele às vezes ao longo de muitos anos suas histórias passadas como o caso do Austen que é uma história que leva 30 anos para ser conhecida e narrada o narrador de uma mania gerador neutro que estaria apenas para tomar nota e produzir um relato que de sua forma acabada mimetizaria o fluxo narrativo do interlocutor a melhor postosa de exemplo do narrador é de aflição tradicional e registradas histórias que são comunicadas por estranhos sua singularidade com tudo perante a tradição está na desproposição entre a dimensão pública e coletiva da descrição histórica de tais relatos todos se inserem no contexto das catástrofes dos desorgamentos provocados pelas duas guerras mundiais e a dificuldade de curar com que elas venham a cura do mais íntimo de uma experiência pessoal ameaçada num contexto assim de a constituição da experiência é um processo purificado cantar a história de alguém exige um relato breve do encontro do narrador como narrador de uma hora reconstituiu um caminho tanto histórico quanto literário percorrendo essa história até o momento de sua transmissão então se trata de um processo histórico em que o processo de transmissão do passado presente se encontra prejudicado uma construção de uma relação pessoal de confiança com os seus protagonistas isso é muito presente tanto nos imigrantes quanto em australis exige do narrador deslocamento ao longo de décadas de contato pessoal sem contar o recurso a fontes documentários cartas e diários posteriormente organizados e relatados pelo autor por exemplo tem um episódio dentro do australis em que o narrador que é o próprio tem acesso a casa do australis e ali ele encontra uma série de documentos que são reoperados e incorporados na narrativa e são documentos muito interessantes porque o personagem o australis ele tinha um projeto extremamente ambicioso de escrever uma história da monumentalidade da arquitetura europeia e vincular o quanto essa monumentalidade está associada ao caráter destruidor do avanço dessa civilização então assim o projeto até muito o projeto do australis tem muitos vínculos com o projeto do autor de Benjamin sobre a a Paris do século XIX ou seja de examinar tendências históricas tanto do capitalismo quanto da evolução da técnica por meio da monumentalidade de certas construções arquitetônicas então apesar desse paralelo do Benjamin o narrador do Zewald está extremamente distante daquele narrador tradicional escrito do Benjamin mensais do narrador que indica histórias da tradição mundial e transmitir gerações futuras para as suas imagens de Zewald as gerações se suscerem não em maior intimidade mas em marcamismos de silêncio seu narrador percorrer da obra nas últimas décadas do século XX índices sociais da história das catástrofes que devastaram a paisagem da homéria na primeira metade do século esse vínculo da literatura com a experiência das duas guerras mundiais tem um cabo a zero desde seus ensaios de literatura alemã também desde os inícios dos anos 80 por exemplo em que ele examina uma certa literatura alemã escrita de nova guerra e do imediato pós-guerra com o intuito de tentar examinar o ponto dessa experiência da devastação provocada pela segunda guerra e como está acolhida a literatura que é escrita a partir daí ele tem um juízo bastante severo em relação a literatura dizendo que o que havia ali seriam só eventos da história mais íntima de conflitos pessoais sem nenhuma preocupação dos escritores em tentar acessar essa história de Deus mais coletiva e ele destaca uma exceção em que ele examina que é um livro publicado pelo Alexander Krug em 77 chamado Novas Histórias que não só um escritor mas um cineasta um teórico também muito importante ele tem uma obra cinematográfica a partir dos anos 60 considerável uma pessoa precisiva para a reconfiguração do cinema alemão e tem uma série de narrativas que muitas têm um caráter ser um didático não didático no sentido doclinário mas didático no sentido bestiano e quase documental e isso é um elemento precisivo para acessar essa história que não aparecia para o narrado de maneira tradicional então ao contrário do que ele via se está contando aquilo que ele via no clube o Zenwood aponta que a literatura em geral que ele examina da Alemanha havia pouca informação digna de valor então informação e representação objetiva então são dois termos que ele usa para acessar esse limite entre literatura e catástrofe o uso desses dois termos não deixa dúvida de que a questão de Zenwood é da obra de um sólido realismo literário mas a ênfase no trabalho de Kuhl que indica que a resposta planejada ultrapassa em muitas técnicas do realismo por mês do século XIX partindo em direção a um questionamento mais profundo a respeito dos laços avaliados entre a literatura e a representação da experiência hispânica pois a fim dessa noção expandida de realismo na área pequena pois ele acredita que a história a ser representada no caso da destruição maciça das cidades animais pelo guardeiro aéreo também criou a deponível os alicerces da definição realista a mesma que fizeram das relações sociais que mediavam a subjetividade dos personagens objeto por excelência do gênero pédrico da licença do narrador e a confiança autoral dos poderes da representação do lugar do guarde transformam ruínas nessa paisagem investigada pelo Ziclo e é essa mesma paisagem que assinaram os méritos do clube por que ativerem os vínculos de histórias pessoais com a dimensão coletiva para dentro que assinaram um acontecimento singular nessas narrativas curtas e outras histórias um certo ponto de convergência tanto da sua história ou pregressa quanto assim os seus envolventes posteriores formelmente essa estratégia de citadores é um desafio uma segmentação dos gêneros e a justiça vinge entre toda orientação histórica e um gesto ficcional acho que esse é o ponto central dessas narrativas do culto em que nós temos uma ficcionalização do processo histórico de investigação em que a documento histórico ou inclusive o uso de entrevistas no trabalho narrativo é um elemento fundamental tanto da coisa como uma técnica de montagem de material de origem diverso ou seja uma corporação de técnicas de vanguarda inclusive o certo de gatilismo dos textos com o clube de figurar essa realidade que não aparecia por meios tradicionais e um outro aspecto interessante dos textos do clube para o livro do zero são fatos de que sejam registros cartílicos desse livro de 77 portanto 30 anos depois dos acontecimentos retratados não sei o que interpreta que o termo de maturação como intrinsecamente associado à natureza dos eventos isso é hipótese entre a rapidez e a totalidade da destruição impedindo sua construção imediata em experiência que só poderia recorrer posteriormente por meio de um processo que ele chama de desvio pelo aprendizado então a incapacidade de elaborar a experiência qual é o questionamento do conceito de experiência do sentido tradicional que possibilitaria transformar um acontecimento histórico em experiência subjetiva e depois coletiva da realidade tem que ser uma fatia no aprequisado retrospectivo das condições de destruição então a investigação literária dos bombardeios assumia a tarefa de discutir as razões por trás de um impacto que milhões de pessoas haviam experimentado com o golpe racional do destino e o ébrio de Kuhl de ter encontrado formas literárias capazes de aprender uma experiência histórica que desafiava seu próprio conceito nesse aspecto o tom didático de sua normativa aparece como um produto do descompasso entre a discussão da escala e a experiência que cada um é capaz de realizar na vida cotidiana então a gente pode dizer que isso é uma espécie de ponto de partida quando ele trata de reduzir o que trata de se apropriar as observações de um ponto crítico para tentar interpretar a obra mas tentar ver o quanto de que problemas tanto históricos como literários que ele parte para dar uma solução que é muito própria dele vamos encontrar o mesmo desafio de formular um gênero adequado a tarefa que assume um árduo que é de trazer a conta essa experiência das catástrofes do século XX ele é um remato de viagem o tratado de ciência natural a memorialística o ensaio histórico o perfil bibliográfico todos esses gêneros ou vestígios históricos desses gêneros e das suas tradições são apropriados por uma forma de romance muito própria ao ensaio é um romance que se aproxima do ensaio desestabiliza as convenções realistas mais tradicionais sem contudo negligenciar a dimensão ficcional da construção do narrador e sem também negligenciar uma espécie de vocação do romance uma vocação ébida do romance de dar conta para a objetividade histórica então quando esse narrador se concebe como uma prescrevão de processo histórico ao qual ele mesmo mantém o acesso ele está formulando está propondo uma formulação original para o problema do acesso à história coletiva a partir de uma certa experiência singularizada que são desses protagonistas que ele encontra ao longo de sucessivas viagens e ao fazer que essa experiência eleja das conexões entre o relato oral a escuta autorizada e o registro escrito o segundo explicita as mediações presentes nessa relação de confiança e complicidade que une narradores ouvintes e escritores o recurso ao duplo o fato desse senado ou se é uma versão do próprio Zevon se justifica aqui para a necessidade de construção dessa posição de um ouvinte autorizado paciência e originação são os lastros de sua autoridade Zevon retorna uma questão da liberdade de testemunho ao evidenciar a necessidade de contar algo que resiste até mesmo ao conceito de experiência embora se os personagens não sejam subviventes dos campos de concentração são pessoas afetadas pela mesma dinâmica histórica que gerou expulsão e morte dali a caracterização do narrador também como uma espécie circular de testemunha ele não é o indivíduo presente aos fatos que posteriormente relata a experiência passada mas alguém se debruça sobre histórias alheias e num gesto de publicidade com essa experiência recorre e reúne os fragmentos escutados da distância não raro por meio de uma cadeia de narradores aos quais ele mesmo tem apenas um acesso precário o problema dos laços avaliados entre indivíduos e a dinâmica da história coletiva encontra a apresentação literária eficaz na sucessão de narradores mobilizados para a construção para a composição de um relato aos felizes talvez seja o registro mais complexo dessa solução formal colocada pelos erros então quando o narrador encontra o aos felizes pela primeira vez o aos felizes ainda não tem consciência não tem conhecimento do próprio passado das circunstâncias históricas que levaram ele para a Alemanha ainda para a Eglaterra ainda criança ele faz sucessivas viagens volta até a Pica Tcheca a cidade de Praga onde ele encontra uma antiga governanta que conta toda a história dos pais dele as circunstâncias da ameaça do risco de vida que eles corriam com a imunência da segunda guerra e o sucesso que a mãe dele teve em colocar ele num trem para que ele fosse para a Inglaterra então essa história aos poucos ao longo de várias décadas ele vai tomando conhecimento e aspectos dela partes dela vão sendo sucessivamente contadas ao próprio narrador ao próprio Zebulk então nós temos um encadeamento de narradores no final em que a governanta conta a Austeritz a Austeritz conta a Zebulk e Zebulk escreve nos contando então nós temos uma sucessão de narradores que segundo o Zebulk se refere em uma entrevista a uma espécie de narrador periscópico em que ele investiga por meio de várias camadas esse processo em que ele evidencia para o leitor o processo por meio do qual essa narrativa que chega até nós na forma do livro do relato veio a luz então o processo de constituição do livro ele é explicitado por meio dessa solução formal então retomando quando o doutor de Zebulk o conhece por acaso nos anos 60 a sala de espera da estação central de Ituébio o próprio Austeritz um jovem historiador da arquitetura pouco sabe de sua origem uma conversa casual sobre a arquitetura da estação dá início a encontros que se entende por várias décadas tensionando dois eixos narrativos na sucessão de experiências traumáticas como a morte dos pais adotivos e um colapso nervoso Austeritz se empenha em uma investigação a respeito de sua vida que termina por levá-lo a descobrir tanto o destino da mãe uma judia morta em campo de concentração da qual ele não se lembra mais quanto o seu próprio o do filho único enviado a Londres nas vésperas do início da Segunda Guerra fragmentos dessa história são comunicados ao narrador de maneira entrecortada e conversas sucessivas à medida dos relatos da intimação também aumenta a cumplicidade do narrador com a história pessoal de Austeritz demandando um trabalho literário mais exigente de organização e comentário das informações coletadas pelo protagonista a respeito de seu passado com o singular confínio entre ambos o narrador tem acesso a documentos pessoais e ao material de pesquisa reunido por Austeritz para um planejado e depois abordonado livro sobre a literatura europeia são incorporados ao texto não só fragmentos desse material inclusive uma foto de Austeritz quando criança mas também o trabalho de outros narradores como a amiga da família também de seu antigo papá que Austeritz encontra em Praga atrás dos vestígios da mãe e depois antes de retornar a Paris que é o local da última conversa do último encontro com o narrador por meio de uma rede de remissões e correspondências entre diversas vozes o romance exposta uma paisagem da história europeia muito semelhante às intenções do trabalho historiográfico abordonado por Austeritz desde a primeira conversa com o narrador em Antoerbe ele chama a atenção para a maior mentalidade da outra arquitetura burguesa das estações de trem aos prédios e impõe-se o mesmo descompasso com a escala humana nas últimas páginas esse contraste realçado pela visita à nova biblioteca nacional francesa um monumento a grande locões segundo Austeritz e uma contrapartida soturna da dimensão acolhedora daquelas abóbodas da sala de leitura da antiga biblioteca nacional que ficava na rua Richelieu do alto de uma das corres da nova biblioteca Paris aparece a Austeritz como um monumento à destruição a Austeritz era a única das narrativas de Zewa para conferir aos lugares visitados um tratamento tão atencioso quanto o que ele destinava aos personagens tal como a montagem de imobilidade e destruição reslumbrada por Austeritz do Auster biblioteca o costume do narrador de percorrer cidades como se pesquisasse um sítio arqueológico tente explicitar uma compreensão muito particular da história para este narrador a história passada foi retirada do domínio da ação efetiva dos homens e privada dos vínculos com a vida prática ela cifra-se uma paisagem é por esse motivo que os personagens de Zewa não se destacam pela inserção nos acontecimentos não é mais pela vida prática que os eventos históricos os afetam seria ainda mais acertado dizer que posteriormente pela recordação ele vai escutar pela narração e esses indivíduos se descobrem como atingidos pela história que é o caso exemplar do personagem de Auster então o desconhecimento que ele é a respeito da sua origem é um exemplo disso e isso nos respeitos também às vezes ao próprio narrador nessa figura do Zewa então nesse sentido a tarefa que se assume como narrador é uma tarefa de ouvinte e também de um certo tipo de investigador que corresponde a uma tarefa de trazer à tona essa história que foi esquecida ou que foi recalcada ou que é difícil de trazer à tona pelos meios narrativos tradicionais então nesse sentido o historiador o escritor se assemelha ao historiador ele assume o papel do historiador como se isso fosse um momento imprescindível à constituição da voz narrativa que de forma como vai adivinuir as fronteiras em que ficam em realidade apesar dessa aproximação do ensaio mas acho que talvez vai colocar de maneira mais forte aquela questão que me parece central assim da obra do Zewa que é o vinto ainda entre literatura ou narrativa e essa experiência histórica no sentido mais coletivo do tempo é um pouco isso obrigado obrigada 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 para nós chegamos em uma mesa extremamente literária nesse sentido um diálogo com as questões da memória eu vou usar um pouquinho antes de abrir rapidamente para o debate interrogativo de coordenadora da mesa para tentar reunir as questões e talvez abrir também um diálogo com as ciências sociais nós vimos que o Jair nos trouxe a questão do terroristas e como a apropriação que a literatura brasileira faz para tratar dessas situações de limite mas já que você retoma um conceito de fantasmagoria que quem lê o Walter Linn já me pensa naquele processo do início do século associado às questões da modernização e eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que você compreende essa fantasmagoria hoje pensando nessa questão de terroristas inclusive e o Rosana nos trouxe um texto belíssimo poético inclusive e a todo tempo que ela falava só me lembrava de Marcos de Marcos porque aqui pensando exatamente nessa força interpretativa que é silenciada pela civilização pela tradição pela história e também claro faz nos lembrar da questão da faculdade mimética discutida ali discutida por Walter Linn e guardadas todas as proporções com o diálogo portanto com aquilo que o Fou diz fala da questão de similitudes que a poesia guarda esse diálogo com as similitudes que foi perdido uma população mágica com o mundo e aí Rosana esse silêncio fica na poesia como é que você vê e talvez a gente possa pensar por ali a dificuldade da poesia do mundo contemporâneo ainda há longo tempo mas que se acentua há lugar para esse silêncio na nossa cultura e com o Luciano acho que nós vimos exatamente essa discussão que nós estudamos na literatura mas que eu acho que nas ciências sociais todo mundo também percebe que é como narrar a dor como narrar aquilo que a história tem como uma mentalidade e esse difícil papel do romance que é um gênero que parece que é para todo momento é anunciado como corto mas ele executa essa tarefa difícil de narrar no mundo como o nosso e me parece então Luciano que o Zé Volk resgata muita contrapelo pelo paradoxo aquilo que é a noção da narrativa e o papel do romance na medida em que ele recusa o monumento a narrativa na perspectiva realista opta pela montagem se aproxima do ensaio mas é a partir do pequeno detalhe das libélulas do rigor dos alemães da disciplina no cotidiano da miudeza é que ele portanto desconstrói toda essa ideia de progresso que nos traz ruína então ele estaria movendo o papel aí sim do grande narrador e o romance recuperando seu lugar na cultura contemporânea pelo paradoxo por aquilo que a dona dizia por não narrar ele vai continuar narrando então vamos ver em começo já é que o Benjamin seria crucial um fator está ligado a escritos do Marx diretamente em que a elaboração da ideia de que relações que deveriam ser de seres humanos passam a ser vividas no capitalismo como relações entre coisas e ele usa uma 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 ele emprega não seja fantasmagoria para fazer justamente a análise dessa mudança pela reificação pela alienação se eu não estou enganado o texto fala de relações fantasmagóricas entre coisas no caso outro fator diz respeito aos aparelhos de fantasmagoria que para quem como ele ficou muito interessado no horário do saco 19 certamente é um assunto prioritário o aparelho que consiste em construir imagens a partir de sombras e a partir de recursos ligados a produção e ruptura de ilusão e um terceiro elemento evidentemente tem a psicanálise e com a questão do impacto do trauma e da possibilidade de reaparição constante da cena traumática posto a tudo isso não assim que de certa maneira são fatores que contribuem tanto para o Benjamin como para leitores posteriores do conceito de fantasmagoria me parece que a fantasmagoria ela está ligada justamente ao problema de definição do que seria a delimitação do sujeito e apontando para duas condições peculiares uma é a ideia de uma dificuldade de limitar o sujeito em condições de reificação continuada no campo do espaço público ou seja a ideia de que a desmonização ou anonimata da massificação levariam a uma espécie de dificuldade de ocupação do espaço da subjetividade com uma constituição interior em favor de estereótipos em favor de modelos de comportamento revestidos e organizados e para lidar justamente com essa questão da dificuldade de limitar o sujeito em um campo que seja trauma histórico seja a situação da sociedade da sociedade urbana como um campo repressivo e da arquivador eu acredito que a gente pode indicar que há constantemente a elaboração literária dessa situação associada à fantasma borília em termos dos ritos de terror sobretudo dentro do princípio que talvez seja o mais primário da ideia dos ritos de terror que é a ideia de que você tem que aceitar sua própria destruição para fazer parte do grupo social nesse sentido então situações ligadas justamente a um espécie de esvaziamento de si em favor de uma possibilidade de reconhecimento pela sociedade em termos de uma imagem externa de uma aparência de que você é aceitável e você cumpre com as normativas sociais que esse esvaziamento de si seria uma espécie de condição necessária para a integração e você pode interpretar isso a partir da teorização dos ritos de terror como uma espécie de aceitação de uma morte interior em função da exigência para a participação de fato então o ladorno mínimo horário e em muitos lugares ele usa uma linguagem que associa essa espécie de canto urbano desumanizado a uma espécie de canto de circulação plantada eu não sei se você vai responder bem a sua pergunta mas eu acho que a lembrança do manual de barras é muito pertinente e bem-vinda aqui na UERJ acho que o departamento de educação do professor Walter com o professor de pesquisa necessitativa aqui no norte tem uma produção crítica importante sobre o manual de barros nessa perspectiva digamos de valorização da infância como um categorismo educativo para pensar a poesia do barros e sem sombra de dúvida ali tem uma pesquisa estética de tentar tornar audível uma espécie de infância do dizer que se associa a som das pedras do mundo físico do barro ainda que eu acho que em manual de barros há um projeto romântico pedagógico de reencantamento do mundo pela infância alguma coisa que a gente identifica muito fortemente uma espécie de ressensibilização do mundo pela ótica infantil pela linguagem infantil a gente teve que voltar lá em 880 reler cheio enfim Schiller encontrar a força dessa associação da infância com o arcaico com o primitivo que vai construir essa poética utópica romântica de educação pela infância eu acho que o que vai aqui é um pouco distinto me parece que acontece na poética do barro mas procurei me distanciar um pouco dessa perspectiva romântica eu espero que seja admirável agora sobre o silêncio na poesia eu também teria dificuldade eu acho de escorrer sobre isso eu tenho sempre um certo medo quando a gente trata dessas escritas extremas sobre experiências catastróficas de repisar um certo fetiche com relação ao indizível a gente permanecer nesse lugar de culto ao silêncio e de alguma maneira a figura do balbucio a ideia dos matizes de voz o estudo das onomatopéias dos sonhos de fato dos fluidos que há e não da ausência dele não do silêncio me parece mais produtivo mais interessante eu fico sempre com essa sensação de que repisar a ideia do silêncio frente a experiências que de alguma maneira nos roubam a voz sem fala é uma proposição que se esgota muito rapidamente depois que a gente deixa que diante de situações catastróficas não há nada a dizer ou que isso nos come a língua o que a gente diz qual é a frase seguinte a gente para um pouco nesse lugar me parece um pouco imobilizador para o pensamento para o afeto quando a gente tem que pensar nossas alternativas no mundo da linguagem para que a gente possa nomear isso nem que seja pela viola matopaica de toda maneira só exame então tento me desligar um pouco também dessa retórica do silêncio que acho também que é limitadora porque a gente pode pensar escrever dizer trocar a respeito dessas situações catastróficas não precisa ser responde sobre a questão maior do silêncio o fato se há possibilidade do silêncio se a poesia não é lida contemporaneamente pela dificuldade de enfrentar esse silêncio eu não sei eu não sei eu não sei se é possível essa associação da poesia com o silêncio com a categoria de identidade se isso é um complicador eu não sei mesmo acho que complexo se você me pergunta se de pronto não me escaria é só no sentido assim de provocação porque esses bom isso foi em direção esse dia não necessariamente na poesia em relação a forma do romance o Zew é muito claro sempre ao mesmo tempo em que ele se filia ao gênero cobrando uma certa maleabilidade se apoiando dessa maleabilidade muito grande do gênero ele vai recusar certas convenções então por exemplo tem uma entrevista em que ele diz que se o romance está preso a frase tradição ele disse ela respondeu retrucou se tem aquela aquele encadeamento do diálogo do romance realista ele diz isso é o nome que escreveu romance no entanto ele cobra da literatura de maneira mais geral e da obra prosa e a história do romance um vínculo que se encontra muito avaliado no século XX que é o vínculo um vínculo tradicional entre experiência e narrativa então por exemplo se a gente toma como referência o texto do Benjamins sobre o narrador no contrato que ele faz entre o que é a narrativa tradicional no qual o narrador está inscrito numa certa tradição e ele atualiza essa tradição ao passar diante aquilo que essa tradição tem como experiência e contrasta esse com o narrador do romance na qual esse narrador não está mais vinculado a uma tradição a uma história coletiva mas tem a sua disposição só a sua sua dimensão mais individual da sua vida ou seja se tem uma restrição ao aspecto mais individual da narrativa no século XX por ser outro acho que ainda dá um agravamento ainda maior se a gente toma um personagem como o Austrits como narrador da própria vida também o fato de que mesmo esse passado individual não é acessível a ele ele tem que se tornar um investigador do próprio passado um historiador de si mesmo para ter acesso ao passado e a memória dele não guarda mais nada é como se fosse uma espécie de radicalização da narrativa christiana em que o Christ tem um esforço de narrar o passado e essa tarefa fica meio na dependência do acaso se será possível ou não nem nesse acaso está disponível a um indivíduo como o Austrits então entra aí o recurso a um trabalho historiográfico de pesquisa de fontes e de ouvir outros narradores outras texturinhas históricas com o intuito de dar conta de uma tarefa que é desrespeita a história do romance ou a história do gênero épico que é vincular ainda a narrativa aos acontecimentos históricos mais amplos ou a processos que transcendem o próprio narrador e o ficou a um processo coletivo então eu acho que no caso do Zewer o que ele que teria de contribuição dele para esse problema vinculado à história do romance num romance específico como o Austrits é essa formulação de uma sequência de uma cadeia de narradores a partir dos quais uma história desconhecida surge vem à tona e se organiza como uma narrativa que pode ser lida no momento posterior em relação a questão mais histórica da crítica ao progresso da crítica histórica à destruição há um aspecto sim central que é de investigar a história europeia recente como uma história que provocou exílio destruição o meio-morte então eu acho que há um aspecto que não é só uma recuperação ou um lamento a respeito disso mas um aspecto muito ativo que está presente no narrador do Zewer que é o fato dele incorporar a narração um papel muito ativo investigativo do historiador a partir do qual nós podemos vir a ser uma espécie de tarefa tanto para o narrador como para o historiador que é de reconstituir ou refazer a história do presente a partir de uma reflexão sobre o passado então trazer a história do passado para o presente nesse sentido a gente poderia ver um aspecto mais ativo ou mais combativo do próprio Zewer que sim nos debates literários nos debates históricos ele era sempre uma figura muito polêmica contra o desaparecimento dessa história inclusive na Alemanha ele é um tanto apesar de hoje ser mais visto como um clássico um autor consagrado ele também é uma pessoa não grata é alguém que de fato botou o dedo na ferida e desde os anos 70 é alguém que incomodava as escritas as escritas oficiais da literatura da Alemanha da Alemanha no século XX então tem um aspecto assim político combativo forte que serve como um contrapeso a crítica muito forte que faz a modalidade ou o progresso nós vamos então abrir preparar a crítica então queria agradecer muito a presença de vocês a contribuição essa proposta de seminário de um diálogo entre dois campos que não acontecem com as ciências sociais como a literatura o objetivo o objetivo aqui é justamente fazer conversar tem algumas questões que vocês trazem e eu vou pedir ajuda do Renato Ortiz daqui vamos conversar com ele de repente ele me ajuda nesse trabalho o Renato quando falou nos diversos sentidos de cultura e ele falou o último sentido de cultura que ele falou que era política que era cidadania cultural etc ele chamou a atenção de que ele não estava falando de consciência ele estava falando de política mas não no sentido de consciência tinha uma teoria crítica nesse sentido de buscar o real essa questão era uma proposta de politização da cultura que tem e essa ideia de consciência para o homem em ciências sociais é algo datado quase que do metade do século XX a gente vê uma teoria crítica uma quase impossibilidade dessa crítica com a dor com o carro com o bem é bom trabalhar com as plantas e as ciências sociais hoje trabalham muito mais com a reprodução social os usos os hábitos do que essa busca de uma consciência ou de uma crítica a esse real no entanto dentro da área que eu trabalho que é da memória memória coletiva o Renato também falou na questão da tradição modernidade quando a gente trabalha com esses dilemas é muito próximo do que vocês assinalam aqui também em relação à linguagem enquanto a Rosana se pergunta bom se some ou ele continua presente na linguagem o Renato também tem um trabalho sobre a língua inglesa que também questiona será que as tradições desaparecem frente a uma nova linguagem ou você tem essa nova linguagem incorporada entremeada uma montagem de vários qual possível dentro das novas linguagens então a gente também tem procurado não trabalhar com esse corte radical entre tradição e modernidade então assim eu vejo quer dizer no trabalho do Jaime e da Rosana ainda uma questão em que de alguma forma essa consciência entre aspas ainda surge enquanto paradigma porque você está numa situação pro benzer na situação de perigo e que você pode ter alguma iluminação então ainda tem apesar de todas as complicações dos abismos e os cortes de continuidade de sentido você ainda almeja alguma iluminação já não sei não acho que a questão da experiência e dessa iluminação ela vem mais pela montagem não é iluminação no sentido de crítica de busca do real de um de uma visão que não estaria ali aparente porque a própria noção de experiência ela já é abandonada você tem o efeito da experiência sobre outros o efeito da catástrofe essas são questões que só estou tentando aproximar nós nas ciências sociais também pensamos mas ainda essa pergunta gostaria de colocar para vocês a gente pensa mas de uma forma muito marginal quer dizer agora apenas quando a gente trabalha em tradição modernidade eu tenho um grupo grande que trabalha em memória da escravidão que lida justamente com isso como é que a gente vai lidar com o passado não tem continuidade nenhuma com esse presente mas tem efeitos uma geração presente daí então a gente está trabalhando com essas questões próximas assim como que a gente lida com esses abismos de sentido se os efeitos ainda estão aí então assim eu acho pertinente assim muito importante esse diálogo com vocês mas então eu peço o Renato para ele agitar um pouco essa questão que ele levantou da consciência da crítica como é que você vê se a gente nas cintas sociais abandona essa história como que é e assim eu gostaria de saber no campo de vocês se esse tipo de discussão também é marginal como é no nosso ou seja está as margens da grande corrente interpretativa de romances etc mas eu queria que o Renato se posicionaria me ajudar um pouco nessa tradução em relação a questão da consciência você diria o seguinte cada cinta social é muito claro que é muito claro que o tema da consciência ele serve dos anos 60 para os anos 60 ao tema eu vou colocar muitas aspas do inconsciente ou da inconsciência isso vai aparecer no estruturalismo tem lá com a linguística que eu bato aí com vocês isso vai aparecer nos críticos Michel Foucault na questão do poder nos críticos do governo vários autores o que é significa o seguinte se eu tenho a intenção de compreender os elementos da sociedade uma categoria que era uma categoria que estava muito presente era a categoria da consciência por exemplo no artigo clássico consciência de classe então apareci lá no projeto de Sartre a ideia eu tenho consciência das alternativas de ser uma pessoa autêntica ou não autêntica eu é que tomo eu é que tomo a decisão última e no fundo dizer eu vou pra lá ou eu vou pra cá essa que é a ideia a ideia já o problema é justamente que coloca a questão do ator social que aparece muito também nas teorias ideológicas do ator social que tenha não só a liberdade mas ele quer poder de ser eu vou fazer isso de tipo de coisa o que é ser associado a começar a passar de uma certa forma é esse elemento que você na verdade é determinado por um conjunto de estruturas de condicionantes sociais que na verdade em relação aos quais você não tem toda esta liberdade cada pergunta que liberdade que você tem evidentemente então evidentemente dentro desse contexto a esfera da questão da consciência ela não é a única esfera que acontece eu tenho a impressão que o estruturalismo contribuiu muito pra isso na minha leitura desde os textos eles enfatizaram muitos elementos na verdade é aquilo que está nesse termo e não é visto não é outro alimbato eu tenho a impressão que o problema dos narradores que escrevem do escritor é justamente como é que eu posso falar do mundo como é que eu posso contar uma história que fale alguma coisa mas que não está aí ou seja como é que eu posso mas o problema do escritor ele tem um problema a mais que o problema deles é que ele usa as palavras então ali no fundo no fundo ele tem que se desconfiar das palavras como é que ele tem que tornar leve as palavras que são pesadas ele tem na verdade que trabalhar as palavras para sair um pouco dessa situação para ele narrar algo que seja digamos assim relevante eu diria que nas redes sociais é a mesma coisa só que os dramas não são exatamente o mesmo a minha pergunta é como é que você vai relatar algo de o que você pode dizer que o drama não está no senso comum que não está no jornal que não está no discurso do sindicato que não está no discurso do governo esse é o nome eu diria que os vereadores têm esse mesmo problema só que eles nem só que eles têm uma coisa de pergunta eles têm um interesse pela palavra pelo discurso pela linguagem que normalmente os serviços sociais não têm então eu entendo eu entendo que a questão da palavra essa da linguagem é sempre que a ferramenta através do qual se fala textura do discurso ela na verdade ela tem o Barthes disse que o ser da literatura é a linguagem para as ciências sociais eu diria que em parte sim não pode ser sua linguagem porque o entendimento de sentimentos técnicos não sei o que não sei o que depois era uma forma justamente da pessoa buscar digamos traduzir exprimir elemento da própria realidade que não pode ser digamos da ordem você colocou você fez um paralelo com a antropologia que eu achei interessante só que você estava falando terror você estava falando de rituais de passagem de martírio do corpo modificação do corpo era isso e depois você colocou isso e os custos de possessão eu sou faria uma observação aqui o seguinte nos rituais de passagem nos rituais você também tinha colocado rápidamente isso crê não era nem uma escolha do meio de vida o ritual de passagem é um ritual necessário em função das idades do tipo de classe que você pertence dos grupos indígenas e a questão o êxtase é diferente da possessão o êxtase sempre é uma busca individual Santa Teresa é Santa Teresa ela entra em êxtase então o êxtase você colocou vendo um indivíduo vai buscar no nível superior e caminha a rua assim no culto de possessão ao contrário os deuses que vem pra baixo e a rua nos regimentos então quando você fala a questão dos escritores brasileiros os cultos afro-americanos a possessão vem de cima pra baixo esse que vai de baixo pra cima que eu acho que é um pouco que faz os escritores eu não sei falar dos escritores porque realmente eu conheço os escritores mas eu achei interessante essa 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 de buscar um paralelo fora da literatura e buscar justamente na psicologia pra entender um formato específico da análise que você está fazendo que você tivesse Obrigado.